E os bloqueios frequentes em diversas rodovias catarinenses, já que estamos falando da região, quantos bloqueios tivemos por aqui na nossa região também, né? Tem se tornado preocupação, gente, para o setor produtivo. Isso afeta, sim, a economia das cidades, como a gente vai ver na reportagem do Maicon Costa agora. Só este ano foram mais de 30 bloqueios em rodovias da região norte ou que ligam outros estados, como é o caso da BR-376, no trecho de Itijucas do Sul, divisa de Santa Catarina e Paraná. Os motivos estão ligados à instabilidade no tempo, que causa deslizamentos, como tem acontecido frequentemente na BR-280, em Corupá. Mas, de acordo com a Associação Empresarial de Joinville, as frequentes interdições, que são medidas de prevenção, têm impactado diretamente o escoamento da produção industrial catarinense. Nós temos várias indústrias que são associadas à Associação, que vem nos relatando essa dificuldade com os bloqueios constantes que vêm ocorrendo, principalmente na Serra de Curitiba, na 376. Então, a Associação, no mês passado, entrou com um ofício, junto à NTT e à própria concessionária da rodovia, para que pudéssemos trazer alguns esclarecimentos e projeções do que está sendo feito, o que vai ser feito e o prazo dessas execuções, porque isso vem atrapalhando muito o setor produtivo. São matéria-prima que não chega na indústria e os produtos acabados que não conseguem ir para o seu destino. Ainda, de acordo com a entidade, não é possível mensurar um prejuízo, mas um levantamento mostra que os custos com frete dobraram por conta dos bloqueios. Cada caso é um caso, a gente poderia dizer, porque dependendo do tipo do transporte, da matéria-prima que tem que ser transportada, isso tem uma variação de custo, o tipo de equipamento, caminhão, se é carga líquida, sólida e assim por diante. O que tem é o relato, sim, que está tendo um aumento maior do custo do frete em função dessa nova logística que tem que se buscar quando a rodovia está interditada. Quase seis meses já se passaram, desde o acidente no quilômetro 669 da BR-376, que deixou o veículo soterrado. E os trabalhos de reparos e manutenção ainda são realizados no local. Durante os bloqueios, a concessionária que administra o trecho e a Polícia Rodoviária Federal indicam como rota alternativa a BR-280, ou ainda a BR-470 em Navegantes e a BR-116, até mesmo a SC-418. Mas essas rodovias também sofrem com interdições em alguns momentos. Além disso, elas dobram o tempo de viagem e os custos. O principal para os transportadores de carga é o custo das viagens. Os desvios que existem não são suficientes. E, naturalmente, exigem maior percurso e maior custo em horas e quilometragem. E, normalmente, a gente não consegue repassar esses custos, absorvendo um custo adicional dos bloqueios. Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Joinville, além de aumentar os custos logísticos e atrasar as entregas, os bloqueios reduzem a competitividade das empresas locais. Uma vez que o mercado passa a comprar de outros estados em que não há problemas de escoamento. Eles vão procurar outros fornecedores e outros mercados tendo dificuldade de acesso à Santa Catarina. E, da mesma forma, empresas daqui vão estar procurando fornecedores, de repente, mais próximos ou em outros estados, e prejudicando algumas empresas de transporte também, que têm suas rotas nesses percursos. Entidades empresariais e sindicatos de Santa Catarina se uniram para cobrar mudanças. Eles querem agilidade nas obras da BR-376 e pedem que a concessionária e a Polícia Rodoviária Federal avisem com antecedência quando forem realizar bloqueios em rodovias. Isso acaba trazendo custo porque muda a logística, atrasa a produção, então, nesse sentido, nós temos relatos dos nossos associados e nós estamos pedindo uma previsibilidade da conclusão dessas obras porque a gente não pode conviver com isso. Já fazem cinco meses que ocorreu esse acidente na Serra de Curitiba e muito pouco a gente vê o que está sendo feito. Essa prestação de contas, literalmente, para quem paga para passar por essa rodovia que tem uma concessão. A gente recebe algumas informações, a última que se tem é que trata-se de um trabalho muito delicado, de uma engenharia muito apurada, por conta justamente da área que é alta, a área de serra. Mas, é claro, a economia passa por ali, tanto para quem sobe quanto para quem desce. A BR-376, a Serra, que liga o Paraná, outros estados e também para quem vem para Santa Catarina ou até mesmo indo mais, para o Rio Grande do Sul. Então, o impacto já é sentido num preço do frete, numa transportadora que é daqui e sofre por um desvio longo que tem que fazer quando tem uma interdição ali ou os dias de um profissional ali parado que também fica sem receber.